500 metros, vire à direita na avenida Dr. Joaquim Nauco, avenida Juan Mordestina Ou PEA 15 Vire à direita na avenida Dr. Joaquim Nauco, avenida Juan Mordestina Terminal de ônibus da PEA 15 1.800 metros, passa um retorno Olha só esse tipo de coisa todo Aqui à direita, a Faculdade de Ciências Humanas de Olinda Paz Aqui à direita, a Faculdade de Ciências Humanas de Olinda Aqui à direita, a Faculdade de Ciências Humanas de Olinda Aqui à direita, a Faculdade de Ciências Humanas de Olinda Aqui à direita, a Faculdade de Ciências Humanas de Olinda Estamos no Jardim Fragoso Olinda O Jardim Fragoso 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 O Jardim Fragoso